Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então, depois de um bom tempo sem postar videoaulas, por causa do projeto Brasil Velejador, em que a gente velejou por toda a costa do Brasil, nós estamos de volta. Hoje com a aula número 23, em que a gente vai falar sobre a famosa vela-balão. Antes, caso você não tenha se inscrito no canal, te convido a se inscrever, acionar o sininho com as notificações e, se gostar dessa aula, deixe um like que ajuda o nosso trabalho. Te convido também para conhecer o nosso programa do Apoia-se. Vela-balão, olha só que coisa bonita, que coisa linda. Quando a gente sobe o balão, a velejada se enche de colorido, de alegria, além de dar uma turbinada na velocidade, no desempenho do barco, quando ela é usada corretamente. Então, primeiro a gente tem que entender que a vela-balão foi criada para as regatas, para aumentar o desempenho nos ventos folgados. Lembrando, ventos folgados, através alheta e polpa. O nome correto da vela-balão é Spinnaker. E o primeiro Spinnaker que foi criado, ele era simétrico, ou seja, ele era igual dos dois lados. Esse balão simétrico, ele é utilizado até hoje e é conhecido como Spinnaker simétrico ou simplesmente Spi simétrico. Principalmente nas regatas, nas pernas de alheta e polpa. Então, para utilizar o Spi simétrico, é preciso ter uma tripulação de, no mínimo, três pessoas treinadas. Em regatas, se utiliza o balão em qualquer vento. Mas eu não recomendo que se utilize a vela-balão em ventos um pouco mais fortes, assim, acima de 13 ou 14 nós. A não ser que a tripulação seja realmente muito treinada. A gente usar o Spi simétrico, tem que ter a bordo um equipamento que se chama Pau de Spinnaker, que é uma barra de alumínio com duas ponteiras, que tem uma espécie de garra articulada. O Pau de Spi, como também é chamado, além de uns cabos finos que servem para abrir e fechar essas travas das ponteiras, precisa também ter duas argolas presas em cabos na parte de cima e de baixo. Essas argolas servem para que o Pau de Spi seja suspenso por um cabo que se chama Amantilho do Pau e a argola de baixo recebe outro cabo que se chama Burro do Pau. O Amantilho do Pau e o Burro do Pau servem para controlar a inclinação do Pau de Spi, que fica preso em uma das extremidades numa ferragem que fica no mastro, na parte da frente do mastro. Essa ferragem do mastro, ela também tem uma regulagem de altura através de um trilho. Eu já imagino o que você deve estar pensando. E voltaram as videoaulas e voltou aquela complicação toda. E isso aí não é para mim. Calma, gente. Daqui a pouquinho eu vou explicar qual é o segundo tipo de balão e as coisas vão ficar um pouquinho mais simples. Segura aí. Então, a vela balão é feita de um tecido de nylon bem leve, parecido com aquele que é feito o paraquedas. Quanto aos recortes dos painéis, eles podem ser de três tipos. Os primeiros spinnakers tinham a aparência daquele ali da esquerda, que se chama radial de top. Esse balão era mais arredondado, mais profundo e só dava para velejar no vento de polpa e um pouquinho no vento de alheta. Depois eles foram desenvolvendo mais o desenho e fizeram o tri radial. Aqui esse já navega melhor no vento de alheta, além do vento em polpa. E o último ali à direita, que é mais moderno, em formato de estrela, ele é um pouquinho mais chato. Então, esse balão dá para velejar até no vento de travessa, além do vento de alheta e polpa. Assim como a vela mestra e a vela de proa, o balão também tem três lados, sendo que a parte de baixo se chama esteira e os dois lados laterais se chamam valuma. A parte de cima das valumas é chamado de ombro. O balão também tem três punhos que servem para amarrar os cabos que nós vamos manuseá-lo. Em cima, o punho se chama de top e os dois punhos de baixo se chamam punhos das escotas. No punho de top, vai ser amarrado a adriça, que serve para subir a vela. E os punhos das escotas serão presas às duas escotas, sendo que uma escota vai se chamar escota de barla-vento e a outra escota de sota-vento. Mas isso vai depender do lado que a gente vai abrir o balão em relação ao vento. Então, para a gente ter uma ideia como é que funciona o balão simétrico, vamos dar uma olhada aqui neste desenho que representa o veleiro navegando num vento de alheta. Está aqui a direção do vento. E conforme a gente já viu em outras aulas, no vento de alheta, então, a retranca fica aqui bem aberta em relação à linha de centro do barco. E a vela de proa, que aqui, neste caso, é uma buja, também está bem projetada para frente com a escota folgada. Muito bem. Então, vamos simular aqui como é que ficaria o balão armado exatamente na mesma mariação. Então, aqui já está o balão armado. aqui está o pau de spinnaker. Então, ele está suspenso aqui pelo amantilho do pau e esse cabo aqui embaixo que é o burro do pau. Então, esses dois cabos servem para controlar a posição do pau de spinnaker para ele não subir ou não descer. Aí, nesse punho aqui, do balão, está amarrado a escota. Nesse caso, aqui, essa escota se chama escota de barla-vento porque ela está do lado que vem o vento, né? E ela vai direto lá até a popa do barco onde tem um moitão que está representado que tem dois moitões na popa, né? Um para receber a escota de barla-vento e outra para receber a escota de sota-vento que é essa aqui representada em vermelho. Então, a posição aqui é o que o pau de spinnaker fica é importante, tá? Então, tem duas coisas que tem que cuidar. Primeiro, que ele tem que ficar no mesmo alinhamento da retranca. Claro, ele está um pouco mais para cima, o trilho aqui está um pouco mais para cima da retranca. Mas, se a gente olhar o barco de cima, a gente vê que ele está no mesmo alinhamento. E o pau de spinnaker também, em relação à altura dele, ele não pode ficar inclinado nem para baixo nem para cima. Ele tem que ficar paralelo à água na posição horizontal. Então, na navegação, a trimagem desse balão, essa escota aqui de barla-vento ela serve mais para posicionar o pau de spinnaker na posição que ele tem que ficar. A trimagem da vela a gente vai fazer mesmo é com essa escota aqui de sota-vento. E essa trimagem nós vamos prestar atenção nessa parte de cima aqui, lembra que ela se chama ombro, né? Então, tem dois ombros aqui o balão, né? Então, quando esse ombro aqui de barla-vento ele começa a dar uma orelhada, começa a bater para o outro lado, então, é porque tem que caçar um pouquinho aqui a escota de sota. Como é que a gente vai manusear essas duas escotas aqui? Elas vão passar nesses moitões aqui e elas podem voltar e ser presas num cunho ou então na própria catraca da genoa ou da vela de proa, né? Que fica mais ou menos por aqui e por aqui. Então, dependendo do tamanho do barco, a gente pode usar um cunho ou se o barco for maior, a gente usa a catraca porque aí vai fazer mais força, tá? Outro ponto importante, olhando de cima, a posição aqui do pau de spinnaker que tá alinhada com a retranca, ela deve ficar perpendicular à linha do vento, tá? Então, o vento tá aqui, a retranca e o pau de spinnaker estão assim numa perpendicular. E o último detalhe é que essa ponteira aqui, ó, do pau de spinnaker, ele tá pegando, né? Com aquela garrinha ali, ele tá pegando somente a escota, não tá prendendo o cunho do balão, ela tá presa somente na escota, ou seja, ela pode correr um pouco aqui, né? Essa é a maneira correta de prender essa ponteira do pau de spinnaker. então até agora já deu pra entender que o spinnaker simétrico é uma vela complexa em todos os aspectos, né? A gente viu uns conceitos básicos pra trimar a vela, mas tem mais coisa, né? Inclusive, pra armar esse balão, tem que ter uma preparação prévia, né? Então a gente tem que armazenar o balão de uma forma correta dentro do saco dele, pra que na hora que a gente vai içar, ele abra e não enrole, né? Então a forma de guardar o balão também tem um critério, a forma de preparar as escotas e a adriça e o pau spinnaker, tudo tem que estar muito bem preparado antes de subir a vela, por isso mesmo precisa de mais tripulação, né? Então, nessa aula a gente não vai esgotar esse assunto, ou seja, a gente não vai entrar nos pormenores da imagem, etc, porque isso já seria assunto pra uma parte mais avançada do curso, tá? Mas agora vem a notícia boa que eu tinha falado antes. O balão spinnaker, ele foi se desenvolvendo com o tempo até que chegou o momento que surgiu um novo tipo de spinnaker que dessa vez ele não é mais simétrico ele passou a ser assimétrico como nessa imagem aí e esse novo tipo de balão passou a se chamar jenniker ou jenniker como algumas pessoas falam. O jenniker então é um spinnaker assimétrico também pode ser chamado de spiassimétrico esse desenho mostra um dos primeiros jenniker simplesmente era mais esticado para um lado e depois o desenho foi evoluindo para esse modelo desse desenho o fato dele ser assimétrico aparentemente parece que vai complicar mais as coisas mas é muito pelo contrário o balão assimétrico é totalmente diferente e a principal diferença é que ele dispensa o pau de spinnaker e toda aquela tralha relacionada com ele quer dizer o amantilho do pau burro do pau tudo aquilo ou seja a coisa começa a simplificar por isso o jenniker é uma vela que eu acho muito interessante para a vela de cruzeiro inclusive eu percebo que muitos cruzeiristas não utilizam até por falta de informação não tem muita informação sobre isso e muitas vezes o cara tem um jenniker no seu bar que acaba não utilizando porque acha que é complicado igual um spinnaker simétrico e não é muito mais fácil o jenniker ele tem um dos punhos que se chama punho da amura que ele fica fixo na proa então as escotas as duas escotas ficam presas no outro punho e acaba que o jenniker é uma vela que funciona de forma parecida como uma genoa é como se fosse uma grande genoa então na próxima aula que vai ser aula 24 eu vou mostrar como que se arma e como que se veleja com um jenniker vocês vão ver que é simples que é bacana que é legal que vale a pena utilizar essa vela quando você tem no barco ou se for escolher comprar escolha comprar um jenniker tá certo então eu espero vocês na próxima aula um forte abraço e bons ventos